Como estão os meus pais? Os dois estão super chateados com o que aconteceu entre você e o Tiham. Sabe, eu ainda não acredito no que está acontecendo. Te ver aqui preso. Irmão, você ainda está bravo comigo? Por eu não ter te contado que a Sila ia fugir do país? É, você está. Se eu te pedir perdão, você vai responder que não tem nada que perdoar, não é? Você sempre faz isso. Não importa quantos erros eu cometa, porque no final, é você sempre quem paga. Narin. Mas eu nunca fiz nada de propósito. Você é minha irmã caçula. Os caçulas são aqueles que causam problemas. E eu amo você por isso. E por ter coragem de lutar pelo que quer. Como está, pequenina? Bem. Está muito bem. Eu fico feliz. Irmão, não fica bravo com a Sila. Ela só fugiu para proteger a criança. Se tivesse outro jeito, ela não teria ido. Eu sei. Eu sei disso. Eu ia fazer o mesmo. O quê? Como assim fazer o mesmo? Nós íamos fugir juntos. Para muito longe daqui. Eu ia contar para ela assim que estivesse tudo pronto. Mas ela não teve paciência de novo. Irmão, eu queria te dizer uma coisa, mas... Não se preocupe. Eu não estou bravo. Mas eu queria muito estar lá com o meu filho. Para poder sentir o cheiro dele. Poder vê-lo, mas tudo bem. Para mim, a segurança deles... É o mais importante. Não, Boran, espera. Eles não estão longe. O Bedihan não deixou eles irem muito longe. Eles tiveram que descer em Batman, porque ele já estava quase nascendo. O quê? Eles estão em Batman? Uhum. E o Bedihan? Ele nasceu e está muito bem. Sim. Sim. E eu tenho que te contar mais uma coisa. A Sila disse que o Bedihan é a sua cara. E a Sila? A Sila está bem? Uhum. Viu, filho? Esse é o seu pai. Você tem os olhos iguais aos dele. Ele não está aqui agora. Mas ia querer sentir o seu cheiro. E pegar você no colo, como eu estou fazendo agora. Eu não sei quando você vai poder ver o seu pai. Mas quando isso acontecer, nunca mais vai querer se separar dele. Assim como eu. Eu tentei falar com ela por telefone. Ela mudou o número. Ela também tentou ligar pra você. Mas tem alguém lá em Batman com eles dois? Tem, o pai te liu. Ele foi pra lá hoje sim. Ele já chegou lá? Te ligou? Não. Ainda não. Alô? Pai Tcheliu, onde você está? Ah, é você? Sim, sou eu. Onde você está? Bom, eu estou caminhando um pouco. A narinja me contou o que está acontecendo. Onde você está? Indo para Batman. Tem certeza que ninguém te seguiu? Tenho, Ahra. Tive muito cuidado. Ótimo. Vá até lá. Eu vou mandar alguns homens como proteção para vocês. Só que isso pode chamar a atenção. Ninguém pode ficar sabendo de nada, ouviu? Está bem, Ahra. Está bem. Esse é o meu número. Você pode ligar. Sempre que for necessário. Obrigado, Ahra. Obrigado, Ahra.